Volta Última volta para os comandores Última volta Caraca, o André Agora o Carmeiro Torceira, a posição do André, o Raza Saiu o André, uma bela prova de recuperação Raza, a posição do André, o Raza, o Raza A posição para o Xaralau Olha só, olha só o Renato Olha que chega legal Pegue seu momento aí Pegue seu momento Ô DJ, tem o tema da vitória aí no carro? Tem o tema da vitória? O tema da vitória, deixa na agulha, deixa na agulha Meu Deus, pode ser de metral Renato Faria, tem o tempo de metral Renato Faria, o Bré, Renato Vamos olhar o Carmeiro Ai, ai, ai Olha, 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 olha Olha, 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 olha Ah, olha, olha Olha, olha, olha Saiu, caramba, show Olha, olha, olha O que é isso? Está no pódio Finalizando aí a categoria NX4 Finalizando aí Cabal de Viana Vinou toda a série da Anaruba Copanete para fechar a volta